O que é a aula da manhã, ainda tem aula de mecânica e geografia que eu tenho que fazer Se não for uma dessas duas aulas, eu estou indo embora. É, eu vou ficar dentro da escola já, se não for uma dessas duas aulas, eu faço a aula do Carla. Ah, e essa missão tem que ser de tarde para noite, não dá para fazer ela de manhã. A cantada do cara foi, ei! Eu ouvi como 10 pessoas que fizeram aqui. Eu acho que aqui é a aula de Geografia, não é? Não se esqueça, classe, a Geografia é onde está. Cadê? Tá, beleza, pera aí, esse daqui é aqui, esse daqui é a China, ah, o grande muralho da China ali ajudou bastante agora. Não sei se é bem esse, mas bora tentar. Mianmar, esse daqui é aqui, Feganistão, esse daqui é o último, Sri Lanka. Eita, fodeu. Não, pera, isso daqui é uma ilhazinha ali, Taiwan, Paquistão, Vietnã, Tailândia, onde é que fica as Filipinas? Tirando que esse daqui é um puteiro que só, pera aí, Coreia. Como não? Ah tá, ali é o Japão, pô. Eu viajei agora, cara. Japão, Coreia, Mongólia, Filipinas, Ali o Taj Mahal é a Índia, né? É. E esse daqui é o que sobrou. Confia, fi. Roupa de panda desbloqueada. Agora vem a pergunta, por que que eu me vestia de panda? Tá, deixa eu ver a aula da tarde. Pode ser Educação Física, Fotografia ou Matemática, tem que ser essas três matérias. Estou quase terminando todas as matérias do jogo. Cadê a minha ruivinha de flor? Ainda vai dar meio dia. É, eu falei dela, ela apareceu. Caralho, esse moleque pareceu um Lúcius agora, velho. Se eu não tiver esse A, minha mãe vai ser... Você tem algo em seus rios. É. Vamos tentar não dizer mais. Agora a próxima aula é do que? Matemática. Vamos salvar aqui. Vamos lá, mais rápido. É o avião. Menor 009. Triângulos 5. Errei. 49. 625 gramas. Quantos círculos? 0 igual 0. Qual maior? A torre. 6 mais 8 é 14. 3. Qual mais rápido? O mosquito. 0 é 25. 3 mais 8 é 21. Mais 2 é 23. Qual mais rápido? O foguete. Qual é o menor? Casa de passarinho. 15 menos 9. Triângulos 3. Mais lento? Tartaruga. 4 quadrados. 3. 6. 7. 3. 105 é 60. 1 mais 4. 5. Menos 2. 3. Cadê 3? Qual menor? É uma chave. 17 mais 8. Fuguei. Os campamentos estão enrolando daqui. 1. Em 2. 6, 245. 1. Aê, foi aprovado. Cberta. 1. agora deixa eu salvar ela depois de provar duas vezes na aula a gente fazer essa missão aqui de cima mesmo o almozão começar galloway ausente hey miss phillips hey jimmy so what really happened to mr galloway where did he go it's a sad story but sometimes when grown-ups get upset they respond in the wrong ways and well small problems get bigger and that's really the thing about being an adult miss i'm not five my mom's been married five times and i've been expelled from seven schools yeah he's a drunk stupid man couldn't control himself damn him i love him but that wretched ogre hatrick guilt tripped him into committing himself into the asylum to get dried out only someone could get in there and tell them to get out i'll take care of them why don't you go because that loveless scumbag hatrick told them not to let me in said i was a bad influence don't you worry miss i'll get him out okay meet me near the asylum tonight i'll be there and Jimmy yes miss phillips and it's a miss not miss oh right um olá ta metendo louco agora senhorita a para os turnos do buser observatório para aí como é que eu chego lá de um jeito fácil um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ele vai ter vindo de bicicleta. Vinha bem mais rápido para voltar agora. E também tem um maluco que faz uma... Que mete uns túneis desse daqui do lado de uma escola. Tipo assim, liga a escola com manicômio por túnel. Quem é o maluco? Não, pera. O que eu estou fazendo aqui? Ih, confundi os rolês. Entrei no lugar errado. Tenta isso, mano. Hoje eu vou finalizar por aqui. Eu vou dormir, velho. Tenta isso, mano.